Obrigada. Eu vim aqui com um desafio muito grande, né? Eu acho que eu vou levar vocês para um mundo totalmente diferente. Essa é a minha proposta. Eu acho que é mostrar um outro lado das ferramentas de e-commerce. Eu vim trazer aqui um pouco da história de Médicos Sem Fronteiras e como que entra a nossa necessidade de arrecadação de recursos. Eu vou apresentar um vídeo para vocês e depois a gente abre para perguntas. Eu vou tentar falar bem rápido para não pegar o tempo de vocês até o final do dia. Vamos ver se eu acerto. Foi. Então, eu sou formada em publicidade e propaganda, tenho especialização em marketing, já trabalho há oito anos com isso. Trabalhei com telecomunicações durante cinco anos, área de comunicação, trabalhei na Oi. Depois de cinco anos trabalhando no setor privado, eu decidi dar uma mudança, né? E transformar os meus conhecimentos em marketing para uma causa. Me apaixonei por Médicos Sem Fronteiras e estou lá há três anos e pretendo ficar por muito mais essa organização. Eu espero que vocês sintam um pouquinho do que eu sinto por ela todo dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Oh, Lord If you feel like letting go Oh, Lord I won't think you would have to lose All this life Will hang on Cause everybody hurts Take comfort in your friends While everybody hurts Sometimes everybody cries And everybody hurts Hold on Hold on You are not alone Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on Hold on Então, esse é o filme que a gente divulga em TV fechada. A gente já está com comerciais. Esses comerciais são de dois minutos, são longos mesmo. A gente tem três desses. E a gente está veiculando há três anos na TV fechada pedindo doações. Como vocês puderem ver, a gente pede acesso ou ligue para o 0800. E por isso que eu vim aqui. Porque 70% dos doadores que decidem se tornar doadores e apoiar a nossa causa, 70% entram através do site. Então, para contar um pouco do porquê que a gente precisa dos recursos financeiros, eu preciso contar um pouco de Médicos Sem Fronteiras. Nossa missão é levar ajuda médica humanitária para as pessoas que mais precisam. A gente atua em situações de conflitos armados, desastres naturais, quando não há nenhum sistema de saúde e desnutrição. E também a missão de Médicos Sem Fronteiras é chamar a atenção da opinião pública pelas crises que a gente vivencia. Com a nossa área de comunicação, que é responsável por publicar sempre de maneira atualizada todas as situações que a gente está vivenciando. Dos nossos princípios, eu vou falar bem rapidamente, nós somos uma organização neutra. Numa situação, por exemplo, de conflito, nós não tomamos partido. Imparciais, nós sempre buscamos prestar atendimento médico, independente de raça, convicção política, religião. E, com relação à independência e à transparência, é onde está bem vinculada a captação de recursos. Nós somos uma organização independente da atuação política ou econômica. Isso quer dizer que a gente depende de doações privadas. Pessoas como eu, como você, e empresas. São essas doações que fazem com que a gente consiga atuar de acordo com o que a gente acha necessário. Com os nossos princípios e com a necessidade do paciente. A transparência também é muito importante para a captação de recursos, principalmente quando você está falando, a gente está no Brasil. Hoje, a gente tem como compromisso que, no mínimo, 80% da doação vá diretamente para a nossa missão social. Então, esse é o compromisso que a gente tem com todos os doadores e que a gente segue para manter a nossa credibilidade. E dizer que, afinal, o recurso que ele está nos dando está indo exatamente para onde ele quis. E, desses, 6% vão para cobrir custos administrativos e 14% para conseguir mais doações. Que é a área de captação de recursos da qual eu faço parte. Rapidamente, a nossa história, como ele pôde dizer, nós começamos em 71, uma dissidência da Cruz Vermelha, um grupo de médicos se uniu a jornalistas, porque eles não queriam só levar ajuda humanitária, mas eles queriam também chamar a atenção da opinião pública pelas situações que eles viram. E fundaram Médicos Sem Fronteiras na França. Nós, mas agora a gente não é francesa, nós somos uma organização internacional desde 1980. Em 91, nós chegamos ao Brasil para atender uma epidemia de cólera na Amazônia. E, a partir daí, em 99, nós fundamos o nosso escritório no Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo meu sotaque, eu acho. Em 1999, nós ganhamos o Prêmio Nobel da Paz e reconhecimento ao nosso trabalho humanitário. E eu gosto de destacar, em 2004, foi importante para a captação de recursos, porque, durante as tsunamis, as vítimas das tsunamis, lá no Sudeste Asiático, a gente pediu doações. E a gente tem duas formas de pedir doações. Uma é, doa para o nosso fundo de Médicos Sem Fronteiras, e outra, doa para essa população que está em situação de emergência. Isso é um apelo de emergência, como a gente chama internamente. E Médicos Sem Fronteiras, em todos os 28 escritórios no mundo, pediram essas doações para esses tsunamis. E, quando nós fomos fazer a contabilidade de quanto, de fato, a gente teve que disponibilizar de recursos para atender essas vítimas, nós vimos que a gente tinha captado mais recursos do que a gente precisava utilizar. E aí a gente decidiu entrar em contato com todos os doadores e oferecer para que eles transfiram dinheiro para apoiar outros países em necessidade ou recebam dinheiro de volta. Então, esse foi para a gente um marco, tanto em credibilidade quanto em coordenação das nossas operações. Quando tiver uma emergência, nós não vamos sair correndo para pedir recursos. A gente vai primeiro estimar quanto a gente precisa gastar, e depois a gente vai pedir os recursos para não correr o risco de ter mais recursos do que a gente consegue utilizar. Até porque, se eu pedir para esses tsunamis, eu tenho que atender as vítimas de tsunami. Eu não posso mandar esses recursos para o Iraque. E aí, em 2014, eu acho que foi o grande crescimento de reconhecimento de marca de Médicos Sem Fronteiras na nossa atuação na epidemia de ebola, que durante alguns meses nós fomos os únicos a atuar, e o nosso papel de comunicação também, de levar publicamente e chamar poderes locais para conseguir atuar e conseguir parar essa epidemia, que até hoje não parou. E quem nós somos? Nós somos mais de 36 mil voluntários e profissionais, profissionais que a gente leva dos países onde a gente tem escritório, só que boa parte deles fica nos lugares onde a gente trabalha. Os nossos profissionais recrutados nos países de onde saem os recursos e os recursos humanos e financeiros, eles coordenam os projetos nos países onde a gente atua. Eles estão trabalhando em mais de 60 países e com mais de 400 projetos locais. Isso significa que, em um país, a gente muitas vezes tem mais do que um projeto. Eu, ano passado, tive a oportunidade de ir para a República Democrática do Congo, um país que ninguém conhece, fica no centro da África, e a gente foi lá para fazer um novo filme de TV, para a gente veicular nosso comercial da TV. E, quando você chega e vê o tamanho da necessidade das populações, era uma região rural, na frente de um conflito armado que estava acontecendo em outro país, bem na frente, assim, um rio de distância. E você vê crianças. A gente estava lá para atender um surto de sarampo, que a gente conseguiu atender com a nossa internação. E, depois, a gente continuou fazendo atendimento de desnutrição e malária. A gente vê o estágio que essas crianças chegam em semanas. No início, elas não conseguem nem deglutir. O organismo não tem força. E, em duas semanas, com alimento, com leite terapêutico, com alimento que é super barato, em duas semanas, a criança está correndo e sorrindo pelo hospital. Então, com um pequeno esforço que você faça, um atendimento de fato de qualidade, você já consegue ver a diferença na vida de todas essas pessoas. Por que eu estou falando esse blá-blá-blá em um fórum de e-commerce? Porque eu tenho que lembrar vocês o tempo todo por que eu estou aqui. E é por isso, é para ajudar essas pessoas.